Nesse campeonato de 77, que foi a melhor fase, foi o ano que eu joguei direto, não tive contusão nenhuma, porque eu fiz um tratamento bastante especializado com o doutor Neilo Lasmar, que dedicou integralmente a minha recuperação. Foi o ano que eu não tive contusão, eu fiz todos os jogos, fiz gol quase todos os jogos, acho que foi um jogo, só que eu não fiz gol. Começou nesse ano de 77, logo o campeonato era por fase, na primeira fase, a gente jogando lá em Manaus contra o Fasco, jogando em Manaus contra o Fasco, teve um corner para nós, e aí na hora do corner o beck deles veio e cuspiu na minha cara, na hora que cuspiu eu empurrei o beck, e aí o Romualdo Arpifilho, o famoso coluna do meio, é, porque ele só dava empate, expulsou eu e o cara, expulsou, e aí naquela época da ditadura, do regime militar, desse autoritarismo não tinha recurso jurídico nenhum, não tinha esses armescovas não, como é que é o... Efeitos suspensivos. Efeitos suspensivos tinha nada, quer dizer, deixaram o meu julgamento na gaveta. Ok, isso foi um artimanho, e aí, isso foi no ano anterior, em 77, a final foi em 5 de março de 78, então daí eu julguei direto, fui fazendo gol artilheiro e tal, foi quando eu dei uma entrevista, que aí foi um jornal alternativo, o jornal Movimento, que eu falava das questões políticas, sociais, dando um posicionamento político naquela ocasião, que isso desagradou muito e também surpreendeu todo o país aí, porque existia uma censura, existia o AI-5, todo mundo, o país inteiro, o jornal tinha um alcance nacional, mas era um jornal muito ligado para os trabalhadores, e aí eu passei a ser marcado ali, ali eu passei a ser um contra-revolucionário da ditadura, e aí me marcaram. O que eu imagino não é uma teoria de conspiração não, mas eu sei que é uma engenharia que eles construíram para a final, porque nós do Atlético já estávamos na final do campeonato, com 10 pontos na frente do segundo colocado, com gols na frente, então a gente estava esperando quem que viria para a final com a gente, e o jogo era o São Paulo e o Botafogo, o São Paulo estava ganhando de 4 a 2, o jogo já, o São Paulo já ia para a final com a gente, então o que aconteceu? O Bandeirinha deu um impedimento do Serginho Chulapa, o Serginho Chulapa foi lá, chutou, bateu no Bandeirinha, que foi também, provocou mais um escândalo, eu acho que é aí que foi a engenharia política maquiavélica do poder de São Paulo, porque antigamente quem mandava era ir em São Paulo, então com isso é o seguinte, como é que o Serginho fazia isso? E virou aquela discussão nacional, tem que julgar o Serginho, vamos julgar, não pode, o cara bateu no Bandeirinha, vamos julgar o Serginho, mas espera aí, o Reinaldo também não foi julgado não, aí trouxeram o meu julgamento para junto com o Serginho, nós dois fomos julgados no mesmo tribunal, o Serginho, acho que ele pegou os três meses, e eu peguei mais um jogo da final, e ainda no vestiário, aí depois veio aquela... De coloca ou não coloca? É, coloca, aí o Serginho está vindo de helicóptero, aquelas fantasias todas, eu aqueci no vestiário, vesti o uniforme para entrar, tinha militar na porta do nosso vestiário, falando que eu não podia entrar, e o nosso presidente era o Valmir Pereira, e o Valmir era muito doido, e ele era coronel reformado da aeronáutica, então o Valmir falou que eu ia julgar, eu sei que teve, eu aqueci, não vai julgar, mas acabou impedindo que eu entrasse em campo. E assim foi o dia mais triste de Belo Horizonte, no dia 5 de março de 78. E como que você assistiu aquela partida? Você ficou na arquibancada? Como que foi ver tudo aquilo acontecendo, sem poder fazer nada, só ali torcendo? É, foi um dia cinzento em Belo Horizonte, muita chuva, muito frio, e estava chovendo mineral, assistindo as cadeiras lá em cima, e o campo estava muito ruim, o campo estava muito encharcado, e o nosso time era um leve, e eles deram muita porrada, e foi o que quebraram o Ângelo, eles queriam... É, o São Paulo estava aí para atrapalhar a festa, na verdade estava para atrapalhar a festa, e conduziram o jogo até para os pênaltis, aí nos pênaltis essa história aí eu já não consigo nem imaginar mais. Marca até hoje, né, Rei? É assim, porque eu não acredito que foi uma justiça que nós perdemos por capricho do futebol, foi uma coisa manipulada. Quando existe um autoritarismo, tudo é possível, para ganhar um campeonato mais ainda, até porque o futebol não é a reserva moral desse país. Renato, vamos falar de outro capítulo, a gente está falando de um momento de dor, vamos continuar nessa parte triste da sua carreira, que foi em 1980 também. Aquela confusão toda na arbitragem com o Flamengo, ser machucado em campo, ainda faz o segundo gol de empate, o segundo gol do Atlético, que foi o gol de empate no Maracanã. O que que tem de lembrança de 1980 também? Que foi outra derrota dolorosa, e também considerada para a grande maioria do público injusta. Pois é, essa final de 1980 foram dois jogos, né? E volto a lembrar do nosso Romualdo Arpifiro, que apitou o primeiro jogo aqui. 1x0. 1x0, que eu fiz o gol. Mas ele não deixava nosso time jogar, porque ele era aquele hábito muito bom, tecnicamente ele sabia segurar o jogo, e segurou nosso time ali. 1x0 para nós aqui no Mineirão, foi com uma goleada. E esse 1x0 também não dava, apesar de a gente estar, não, o Flamengo tinha vantagem nos jogos das finais. Nós fomos para a grande final no Rio, com a vantagem do empate, somente do empate. E chegamos no Rio de Janeiro, o Flamengo, esse grande clube, a maior torcida do país aí, nunca tinha conquistado um título nacional. eles tinham conquistado os torneios e campeonatos estaduais. E, além disso, o Flamengo estava recebendo uma promoção, um incentivo muito grande na TV Globo, porque o Walter Krak, que era diretor da Globo, ele era o diretor também do Flamengo, e começou, as novelas já começavam a aparecer camisas do Flamengo. Sempre do personagem. E o Flamengo já foi o primeiro clube a ter patrocínio de camisas. Então, quer dizer, tudo convergia, todos os interesses eram para que o Flamengo conquistasse o título. E o Flamengo realmente tinha um grande time também, era a base da seleção, o time do Flamengo e o time do Atlético. Flamengo tinha um grande time, tinha Zico numa fase maravilhosa. É, bom, todo mundo jogando muita bola. E nós chegamos no Rio de Janeiro, já sofrendo toda essa pressão. A cidade já estava enfeitada de Exu, de Exu, não, é, é, rubro negro, né? As cores do Exu. O bicho, a cidade já estava pegando lá. Nós ficamos naquele hotel lá, o Sheraton, em frente a Rocinha, em frente ao Vidigal. Os caras saltaram o foguete e tiram a noite inteira. Quer dizer, já tinha todo esse clima apavorante da final. Chegamos no Marancanã, nosso ônibus parou lá, em segurança, a gente tinha, acho que tinha um segurança lá. A torcida do Flamengo balançou o nosso ônibus e nós já saímos na pressão do vestiário. Chegou no julgo o Marancanã todo tomado. 154 mil pessoas. Pagantes. Tinha mais 200 mil. Tinha gente saindo pelo ladrão. Pendurado no lustre, como diz Nelson Rodrigues. E, naquela época, valia a carteirada de tudo, de estudante, polícia civil, polícia florestal, todo mundo entrava. Quer dizer, devia ter uns dois, três mil, quatro mil, no máximo de atleticantes, cinco mil atleticantes, porque era uma faixazinha. A gente nem via torcida do Atlético direito no estádio. E fomos pro jogo. Fomos com essa vantagem aí. E o Juiz era aquele filho do Aragão, né? O Aragão e começou o jogo. O Flamengo fez um a zero. Quando o Flamengo fez um a zero, eles estavam comemorando. O Cerezo tocou pra mim. Eu empatei o jogo. Deu aquele silêncio profundo o ensurdecedor no Maracanã. E aí, é uma sensação maravilhosa você fazer o gol no Flamengo no Maracanã. Você sai flutuando. E ainda mais com aquela torcida, com aquele clima. E saí lá comemorando. E aí, o Flamengo fez dois a um. Aí você machuca. É. Eu machuquei. Eu tive uma distensão. Contusão muscular, eu nunca tive contusão muscular, não. E essa foi a primeira que rompeu. Eu tive uma distensão. posterior que enfiava a mão na minha perna. Assim, ó. O mocho rompeu. Rompeu. E quando aconteceu isso, aí você ter duzentas mil pessoas gritando bichado e eu já tinha esse histórico de bichado e de contusão, realmente ali, quase que eu perco a fé. Quase que é. Eu perdi até as fotos. Desfaleci ali. Eu falei, não. a vontade era de correr para o vestiário. Porque a multidão, quando começa a te... O massacre da multidão é violento demais, é cruel demais. As pessoas te xingando, sabe? A energia é um negócio violento. Eu busquei força com Deus, busquei força com o divino para quê? porque eu não podia ser substituído. Eu fiquei dentro de campo. Eu falei, pô, e toda hora que a bola chegava em mim, eu não conseguia julgar. O Júnior tomava e a torcida bichada, bichada. Eu falei, não, que massacre na praça, mas no público, assim, né? E, bom, mas eu fiquei ali com muita fé. Quando eu percebi, ah, bom, aí teve, é, aí quando eu percebi um lance, estava de Miguel ali. E o Maracanã, naquela época, era bom demais, porque o Maracanã era por 120, por 80. Então, não tinha jeito de fazer marcação devido, esse jogo que faz aí, marcar, sai da bola ali em cima, esse jogo aí, quer acabar com esse jogo, aumenta o campo de novo, sai do padrão FIFA, que o jogo fica melhor, fica mais aberto, não tem retranca. Então, quando eu percebi o Ender pegou a bola, eu sabia que o Ender mete a bola onde quiser, e eu vi o espaço vazio, eu fui, aí fui com tudo, aí que rompeu mesmo. o músculo, mas aí eu fiz o, cheguei, bate pronto, fiz o gol, que seria o gol do título, o gol do empate, seria o gol do título, aí saí pulando. E atrás do campo estava o Faustão, aquele, o Cleber Leite, o J. Ávila, todo deitado ali, atrás do campo, saí pulando por cima deles, e comemorando, que é essa foto minha aí, que sempre aparece do punho cerrado, é a foto desse jogo, que é uma sensação, mais uma vez, eu experimentei essa sensação deliciosa de fazer gol no Flamengo, no Maracanã. e, bom, aí com isso, tal, a gente, com o título, isso foi 28 minutos do segundo tempo, para ser campeão, um time experiente, como, pois é, mas por forças ocultas, sei lá, que porra, aí teve um outro lance, que tocaram a bola para mim, que eu, peguei, toquei para o Palinho, ele vai dar o impedimento, sendo que o Marinho estava 5 metros na frente, e o pior, não só o Aragão, filho do Flamengo lá, deu o impedimento, como o Bandeirinha também, filho do Sul lá, o Rosa Martins, Rosa Martins, do lado assim, também com a bandeira, eu falei, ah, vocês estão de brincadeira, aí deu esse impedimento, não é que deu esse impedimento, que absurdo, o Júnior pegou a bola, para bater logo, para sair jogando, eu estava na frente, o Júnior bateu a bola na minha frente, na minha perna, assim, como eu estivesse atrasando, o Júnior, aí já me deu o cartão vermelho, já direto, e aí eu fui expulso, aí teve aquele tumulto, entrou em campo, para a Copa, entrou em campo, aí foi expulso, expulsou para a Copa, nas pessoas, quer dizer, criou um clima mais favorável para o Flamengo, e a gente com um homem a menos, e assim o Flamengo, com isso, conseguiu fazer mais um gol, e conquistar o título.